Meu nome é Letícia Nardim, sou empresária da loja Letícia Nardim e a mentoria fez total diferença na minha vida. Eu amadureci em só cinco meses, eu amadureci cinco anos, assim, facilmente. Eu fazia 30, 40 pedidos no mês. Na primeira campanha que eu fiz, exatamente o passo a passo que a Sabrina passou, eu saí de 30 pedidos a 170 pedidos.